E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, trago pra vocês hoje novidades sobre Jump Force, Ataque a um Titan 2 Final Battle e também Zord Arche Online Fatal Bullet, vai ser um vídeo com algumas notícias rápidas. Se tratando do Shingeki no Kyojin 2 Final Battle, ele foi confirmado no Google Stadia, que é aquela plataforma de streaming que a Google vai lançar ainda este ano. É o segundo game de anime confirmado para esse console do Google, digamos assim, e ele é feito pela Koei Tecmo, então a Koei Tecmo vai trazer alguns jogos para o Stadia, assim como a Bandai também está dando o suporte para essa plataforma. Eles disponibilizaram um trailer, só que esse trailer é basicamente tudo que a gente já tinha visto em relação a Ataque a um Titan 2 Final Battle, então não tem grandes novidades em relação a isso. Mas ele vai estar lá disponível, resoluções, como que ele vai rodar, nada disso foi divulgado, mas pelo trailer está exatamente igual ao que a gente viu nas outras versões. E já tem análise no canal caso você tenha interesse em relação a esse jogo. O Sword Art Online Fatal Bullet vai receber uma atualização no dia 22 de agosto, essa atualização foi anunciada no evento de Sao do final de semana, que vai trazer alguns trajes adicionais e acessórios para o game. Também foi prometido que no verão eles vão trazer novas Dungeons Co-op. O que estará disponível já no dia 22 de agosto são, por exemplo, a Prince Head do jogo Katamari Demacy, o Game Pain Toma Den, que é uma pintura facial do jogo Game Pain Toma, um joguinho bem antigo, a cabeça do Pac-Man, claro do Pac-Man, e o Puka Glasses, que são óculos Puka do jogo Dig Dug. São joguinhos bem desconhecidos e bem japoneses mesmo. De longe o Pac-Man mais conhecido aqui é uma franquia que não está tão movimentada nos últimos anos. Eu imagino que esse update seja algo mais focado no público japonês e não necessariamente no público ocidental. Eles até falaram que eles estão planejando mais conteúdo para o Fatal Bullet, Então eu não duvido que a ideia do Fatal Bullet seja algo parecido com o Xenoverse 2, de tentar ainda dar suporte para o game, apesar dele já ter ganhado essa edição completa no início do ano, que incluía a DLC Dissonance of the Nexus e as outras três DLCs lançadas anteriormente. Eu estou até devendo uma análise desse jogo aqui no canal, se tratando das DLCs, é claro, porque o jogo base tem análise. Mas enfim, eventualmente, se eu tiver um tempinho, farei uma análise pelo menos da última DLC. Então se você tem interesse, comenta aí para que eu possa considerar a análise ou não da DLC Dissonance of the Nexus. E por último temos Jump Force, com as primeiras imagens do Prometeu jogável. Ele foi confirmado na última V-Jump, uma revista mensal japonesa, e ele vai ser jogável aparentemente por meio de uma atualização. Então é o mesmo esquema de Kane e Galena, eles pegam o moveset do modo história e fazem uma readaptação para o modo versus. O problema do Prometheus, pelo que a gente está vendo nas imagens, é que praticamente todos os ataques dele estão bem parecidos com o modo história. O Prometheus é consideravelmente bem mais apelão do que Kane e Galena. Eu só espero que ele seja um personagem minimamente balanceado, mas eu acredito que a essa altura do campeonato, para Bandai estar inserindo Prometheus de forma gratuita, eles realmente não estão se importando tanto com o balanceamento. Até porque é legal a gente ver o Prometheus jogável, mas acredito que nem tinha tanta necessidade de fazê-lo jogável na forma que ele estava no modo história. Eu acredito que ele deveria ter sofrido readaptações mais severas em termos do moveset dele. Mas é óbvio, são screenshots, então quando ele for disponibilizado no jogo, a gente vai ter uma noção melhor se ele está tão apelativo ou não, ou se é apenas uma impressão. Mas no geral, pessoal, é isso. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho